Ah, então vamos lá! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre domínio próprio. Será que você tem domínio próprio? Você sabe o que é domínio próprio? Você tem total domínio sobre as suas emoções? Meu nome é Fabiano Pereira, sou profissional coach e nesse vídeo eu vou falar com você exatamente sobre isso. Como você ter um domínio sobre as suas emoções e as consequências que podem acontecer na sua vida se você não buscar a partir de agora ter um domínio próprio sobre as suas emoções, certo? Eu estava lendo um vídeo, eu estava lendo um vídeo, não tem nem como ler um vídeo, não tem nem como, Fabiano. Eu estava lendo um livro, o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. O Daniel Goleman, que é um psiquiatra, ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Esse título, inclusive, está muito em alta hoje em dia. Se você escrever na internet, você vai ver várias pessoas falando de inteligência emocional, inclusive treinamentos e cursos para você desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Em uma das páginas do livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman conta a história de um casal que chega na sua casa já meio que estressado, meio nervoso, e a sua filha tinha ido dormir fora, na casa de algumas amigas. Mas eles escutam um barulho no andar de cima, no quarto deles, e eles vão lá verificar, já na certeza de que eles estariam sendo assaltados. O marido, então, pega uma arma, vai com a arma e punho, já embatilhada, e entra no seu quarto. Abrindo a porta, ele vê que o seu quarto está meio que bagunçado. Olha debaixo da cama, olha nos cantos da casa, mas ele simplesmente percebe que alguém entrou no quarto e mexeu nas coisas. Ele passa a ter certeza que a casa foi invadida e tem um bandido ali dentro. Em um determinado momento, ele abre a porta do guarda-roupa, e na hora que ele abre a porta do guarda-roupa, a sua filha, que veio para fazer uma surpresa para eles, escondeu dentro do guarda-roupa e tentou dar um susto com um grito alegre, tipo, ei! Mas ele já estava com a arma e punho apontada para dentro do guarda-roupa, e no susto, mesmo que sem ver nada, ele acertou no meio da testa da sua filha. Suas últimas palavras foi simplesmente aquele grito de alegria, tentando alegrar o casal e trazer uma felicidade para eles. Sem querer, ele matou a sua própria filha por falta de um domínio próprio, de um controle emocional. Eu fico pensando, muitas vezes a gente também faz isso, talvez não com uma arma, mas por conta do nosso temperamento, do nosso estresse, a gente desconta raiva exatamente em quem não tem. Uma pessoa, certo dia, não me lembro bem o autor, mas falou que se estressar é fácil, mas se estressar com a pessoa certa, na hora certa e da forma certa, isso é que é muito difícil. Lá no Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 12, no verso 12, fala assim, Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.